Bom galera, retornando aí com a gameplay, estamos aí no 15º capítulo né, lembranças, após a gente ter descoberto aí que o Hugo ele consegue manipular os ratos, vamos ver agora onde a gente volta aí Ela tá dormindo aí tem um tempo né Vamos acordar filha, a vida segue um mês depois, o louco Come on, stop dreaming, the others must be up, the rats will be coming, we need to light the fires Passou um tempo já né Ah, não tem nada pra pegar aqui I think Rodrik is working, is the lock still frozen? Uh, yes, it's a tough wind this year, anyway, how was your nap, feeling better? A little, did you dream of him again? Yes, I'm going to prepare a special brew of St. John's Wort for you That's alright Lucas, I don't need it I miss him, that's all, I have to accept that he won't be coming back Amicia, you're going to be alright? I'm going to go see the others Oh, can you tell Meli about the chest? Of course Meli is going to say something like, you should just pierce on it But it's a way to call for that Beleza I'm going to film my thing Okay What are you doing here? It's the middle of winter, Hugo should have found you Where's my floor? Não é ruim, não é ruim de tudo. Nós nunca tínhamos tantas apelhas, o Hugo se tornaria com eles. Legal, eles tem fruta aí, né? Onde é que tá a galera dela? Não tô achando. Eu tô meio perdido, eu acho. Vamos descer, vamos descer. Vamos descer, vamos descer. Vamos descer, vamos descer. Você pode me ajudar, Arthur? Vamos. Vamos não te enganar a ela. Por que eu faço isso? Porque você é um problema de ars, é por isso. Oh, o Lucas precisa de ajuda com o seu chest. Sim, certo. Ele só quer me ver, é tudo. O que está acontecendo? Vamos ter feito quando você está, Amicia. Vamos pegar oussu. Vamos do algo. Vamos pegar os braziers em lugar, com essa gente. O que é que você fez essa mecanismos? Você vai se mover ou o que? Você deveria se mover! O que é que você fez essa mecanismos? Então, o que é? Eu me sinto olde. Você parece muito bom para uma pessoa. Obrigado. Eu não conheço seu irmão muito bem, mas... Ele gostaria de você. Muito? Você salvou nós. Você foi capturado, você conseguiu escapar. Eu acho que você é um herói de um livro ou algo. A herói? Mas ele seria triste para ver você ir embora. Ah... All right, se você diz assim. All right, that's it! Uh, is everything all right, Rodrik? Everything's fine! This damn thing is going to work! Hey, calm down! If you break everything... Ah, and there you go. Now the brazias will stay put. O método de Roderick, random, mas efetivo. Ha ha! Prova-se! Eu tento também! Porra, vai querer mesmo que eu gasto minha munição com isso aqui? Ah, acho que ele é Cindy, né? Ei, você está tudo bem? Ah, sim. Por que? Isso foi meio... intensa. Ah, o que você quer dizer? Meu pai era assim. Eu estou apenas com a tradição, agora ele... Mas, um... Anyway... Como você? Oh... Eu estou bem. Eu gostei da criança, também. Ei, você sabe o que? Podemos sempre expandir a área de busca. Roderick... Não tem problema. Já tem um mês já. Vamos... Vamos só preparar a noite para a noite. Ok. Arthur quer você mesmo, é isso? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? É... Que jovem... Você faz. Vamos, e se assegurando que o brazo está no lado. Não é? Não vai ser capazes de subir para essa merda. O sistema está aqui por uma razão. O sistema não vai impedir os soldados. Arthur... Meli está cansado de correr. Meli e eu não somos pessoas como você. Mas talvez Meli não seja como você, também. Tudo bem, eu entendo. Você o handle the brasier on the ramparts. Eu vou lidar com esses. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu vou chegar lá! Eu vou chegar lá! Vamos! Você faz isso antes! Eu vou chegar lá! Ah! Peguei! Peguei lá! Eu vou o outro lado para você! PLEASE, HURRIE! Amicia! Ah! O que é que é difícil? Um beck é difícil. Ok, eu estou contando por você! Ah! Porra, velho! Ah! Não é boa? Aqui! Take cover! Vamos lá. Alesiá! Alesiá! Más ola! Don't worry, I'll get you out of here. Alesiá! Ignite it! Come on! And then we're sending them to the full warfare. One by one. One by one. Dad, you're there! Ah! 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 Uma outra para você! Por favor! Amicia! Por favor! Não se preocupe! Eu vou pegar você fora! Alguém! Um... 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 Ah! Yes, você está lá! Ah! At last time... Good Lord, I thought we'd never make it. Are you all right? Yes, thanks. It's up to you now. Dabrazia, on your side! I'll get you there. How are you doing? All right. I prefer being here than... Down there. What the hell is going on, Amicia? We tried to get in before, but never like that. How come? How do I know? But it was almost like they were... attacking. Oh, come on. They're rats, not the English army. But they know... what they're doing. I've only seen this once before. At home. At the Domain. Shit! I knew we should have got out of here. Oh, let's help him now. All of them. They really want a piece of me. Eu não acredito. O que está acontecendo? Por que agora? Eu estou aqui! Estamos quase lá! Vamos lá! Obrigado. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E os outros estão dentro. Eu espero que eles estão bem. Se os ratos entraram... Eles estão aqui. Eles não são crianças. Eles estão acostumados. Eu não quero tomar mais riscos. Eu não vou perder ninguém. O que eu realmente gostaria é estar longe daqui como possível. Bom, e agora? O que está acontecendo? Não. O que está acontecendo? Arthur, você foi morto? Não. Nós temos que sair daqui. Mas... O castelo foi feito para resistir. Lucas, nunca houve tantos antes. Isso não é uma infestação simples. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Caralho, olha aqui. Olha só. O soldado. E aí, você vai! E aí, você vai! Aqui, você vai! E aí, você vai! Hugo! O que ele fez com a porta? O que ele fez com a porta? Emissia! O que eles fizeram com ele? Os ratos? Ele... Ele... Ele foi... Ele pode controlá-los. Sim, a mácula. Onde isso vai? Não se pânico. O castelo foi designado para esse tipo de... Sem pânico. Vamos embora que o negócio está afim. Seu castelo está em sua força. Os atos estão chegando às defesas como um homenagem. Põe aqui. Põe aqui. Põe aqui. Põe aqui. Demissia! Ele está certo! Entra-la! Não! 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 Tch! 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 E não vai funcionar. Hugo! Hugo! Kill her! Or I will kill your mother in front of you. Hugo! It's me! Amicia! Your sister! Kill her, child. Maybe Vitalis will keep you by his side. Hugo, no! Go on, child. She means nothing to you now. He's looking for you everywhere. What are you waiting for? Cross the damn threshold carrier. Don't listen to him, Hugo. Enough. I'll let you around. Hey, can't you? I'm trying to punch her. Kill her, child. Maybe Vitalis will keep you by his side. Hugo, no! Go on, child. She means nothing to you now. I've been looking for you everywhere. What are you waiting for? Cross the damn threshold carrier. Don't listen to him, Hugo. Enough. I'll let you... I'll let you... Kill her, child. Maybe Vitalis will keep you by his side. Hugo, no! No! Go on, child. Go on, child. She means nothing to you now. I've been looking for you everywhere. What are you waiting for? Cross the damn threshold carrier. Don't listen to him, Hugo. I'll let you go. Enough. I'll let your rats happen. Don't touch him, you bastards! Bastard? He gave himself up because you betrayed him. Thanks to him, Vitalis will soon be the sole carrier of the macula. What? No! Hugo is the only carrier! What? Blood now flows through the veins of the Grand Inquisitor! Arthur, no! Die! You're burning hell! We got that bastard! Amicia... Arthur, go make sure he's dead. I have to... I have to speak to Hugo. Go ahead. I'll take care of him. Hugo? Hugo! I just want to talk to you. He can't hurt you anymore, Hugo. Look! All right, all right. I won't move. You come here. Come on. You lied to me! No! 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 I... Hugo! I was trying to protect you! I... No! 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 Ah, more than that! E aí? Eu vou... Ele deve nos ver. Ele deve nos ver. Vamos... Vamos sair daqui, Messias. Meu Deus! Ei, mas eles estão afirados da pire. Vamos levar eles fora, então. Nós precisamos esses ratos. Você não sabe que seu pai não morreu? Ele morreu diretamente nos meus olhos. Hugo, ele deve nos ver. Nós temos que... Nós temos que sair daqui, Messias. O que é? Mas eles estão afirados da pire. Vamos colocar eles lá. Nós precisamos esses ratos. Eu tenho que apagar as tochas. Ele vai vir pegar a gente. Vamos ver logo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é? Não entendi. Não tem nada. Eles mudam rápido. Como rochas. Bem, bem. Olha quem é. Ai, você quer apagar de novo. Não tem nada. 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 Eu sei que você está aqui. Muito perto. Não tem nada. Eu estou chegando. Não tem nada, não tem nada. E aí Eu peguei desprevenido Vamos baixar Não é fácil viver no vim em um fogão entre osyozinhos Eu posso te liberar Eu te disse eu irá lutar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você está com medo? Não se mova! Não se mova! Você tem que sentir aquilo? Não! Volte! Volte! Se você vê refluxes para ir para a inferno, eu vou trazer inferno para você! Não! Ele conseguiu todos! Tem que estar aqui em algum lugar. Vem para mim! Vem para minhas mãos! Vem para mim! 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 Não se pending! Vem para mim! T vem para mim! Quem é isso? E agora, o que você vai me fazer? Ok, onde eu estou? Era... Não, 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 não! A irmã não morreu, não é? Bele, apenas wake up, olhe! Você não sabe o que você está dizendo. Eu sei que nós estamos mortos, um por um. Eles têm meu irmão, seu pai, seu. Não há nada, nada! Ela está certo. Amicia, isso é loucura. Cinco de nós, contra... contra um armário. Eu acho que há muito mais de nós agora. E aí, galera, mais esse. É isso aí. A gente vai voltar no próximo aí, beleza? Valeu! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!